Foi 5 vezes campeão da Bundesliga, jogou no Manchester City e foi uma das mais valiosas promessas do futebol mundial. E estreou em sua seleção nacional com 17 anos de idade. Mas afinal, que fim levou o Roque Santa Cruz? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreva agora mesmo para apoiar nosso trabalho. Assim, você recebe mais vídeos como esse. Roque Luiz Santa Cruz Canteiro, mais conhecido como Roque Santa Cruz, nasceu em agosto de 1981 em Luque, no Paraguai. Roque Santa Cruz começou no futebol aos 9 anos de idade no Clube Olímpia do Paraguai, onde se destacava com gols e aos 15 anos foi chamado para jogar no time principal do Olímpia. Estreou no clássico com 16 anos contra o Serro Portém. Santa Cruz ajudou o Olímpia a conquistar o Campeonato Paraguaio de 1998 e 1999, sendo artilheiro e craque do campeonato. Em 1999, após ter feito sucesso no Olímpia, Roque Santa Cruz foi jogar na Europa e não foi em qualquer time. Ele foi direto para o Bayern de Munique. Em sua primeira temporada pelo Bayern de Munique, ele marcou mais de 30 gols. O Porto de Portugal até tentou contratá-lo, mas não conseguiu porque ele era uma jovem promessa do futebol mundial. E por ser também uma das três promessas mais valiosas do mundo. Roque ficou no Bayern de Munique por 8 anos e conquistou 11 títulos. Entre eles, os mais importantes são 5 Bundesligas e a Liga dos Campeões de 2000 e 2001. Em julho de 2007, ele foi contratado pelo Blackburn Rovers, da Inglaterra, por uma bagatela de 35 milhões de euros. Após duas boas temporadas pelo Blackburn, Santa Cruz foi contratado pelo Manchester City em 2009 e retornou para o Blackburn por empréstimo em 2011. Ele ainda foi emprestado ao Real Beatriz quando retornou do Blackburn. Depois dos dois empréstimos, não teve muito espaço no Manchester City. Ele foi emprestado ao Málaga, da Espanha. E após o término do seu contrato com o City, o Málaga o contratou em definitivo em 2013. Ficou uma temporada no Málaga e foi contratado pelo Cruz Azul, do México, em 2015. E na mesma temporada, foi emprestado ao Málaga novamente. Após o término do seu empréstimo, foi contratado pelo Olympia. Time que o revelou esse lance todo em um período de um ano, tá? Pela seleção do Paraguai, Roque Santa Cruz estreou com 17 anos na Copa América de 1999, marcando mais de 30 gols. Participou de três Copas do Mundo, 2002, 2006 e 2010. Na Copa do Mundo de 2010, o Paraguai chegou até as quartas de finais. Hoje com 40 anos, Roque Santa Cruz ainda joga. Em janeiro de 2022, ele foi contratado pelo Liberdade, do Paraguai, chegando a custo zero. E já é considerado no Paraguai e na Europa como um dos maiores, se não o maior, jogador paraguaio de todos os tempos. Mas e você, se lembra do Roque Santa Cruz? Lembra dele no Manchester City? Sabia que ele ainda joga? Deixe nos comentários e não esqueça, é claro, de deixar o like no vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau tchau!